O... Oi! Onde que a Isa tá? Na árvore! Em cima da árvore! Que legal! Esse vinho é gostoso! Eu tô comigo! Tá comido? Eu quero sentar, não ficar em cima da árvore! Vamos achar uma que ele é pra gente sentar então, tá? Tá! Te amo mãe! O Tio Tio vai passar... Esse vídeo pra você, tá? Beijo! Tia mãe!